Na Lunda Norte, os habitantes dos municípios de Coílo e Caungula estão agastados porque não há bancos e as pessoas têm que andar muito para poderem realizar atos comerciais com as agências bancárias. Veja a reportagem. O município do Coílo tem mais de 20 mil habitantes. Aqui falta de tudo um pouco, desde as infraestruturas e alguns serviços sociais, com destaque para as agências bancárias. Na falta destes serviços, os trabalhadores da função pública passam dificuldades na hora de levantar os seus salários. Aqui há população que temos tido dificuldade, quanto aos funcionários públicos, também na hora tradicional, nos sobras, têm tido dificuldade para poder adquirir os valores, já que nós não temos banco na sede municipal. Quando saímos daqui e deslocamos até o Quango ou o Dundo, o táxi não tem sido barato. Daqui até o Quango são 6 mil e de volta são 12 mil. Imaginamos esses todos os valores. Então é complicado. É onde que nós vamos depositar esse dinheiro e é onde também que vamos levantar. Quem também sente estas dificuldades são os comerciantes do município, que não conseguem estender os negócios em todo o município. O negócio aqui, de fato, é retardado porque os funcionários não conseguem fazer a sua transição financeira. Eles assim que vão nas localidades onde há banco e praticamente o dinheiro fica lá. No município existe já uma agência do BPC, construída pela administração do Quilo, desde 2012. Mas que até agora não há sinais para o seu funcionamento. Fizemos por escrito, mandou para Luanda e tinha sido aceito. Veio um grupo aqui no município, visitaram a infraestrutura e constataram que estava em condições. Mas pronto, está ainda no segredo de Deus. Tudo estamos a fazer que o banco seja inaugurado para que ajude e minimizar as condições dos trabalhadores. A situação igual também é vivida no município de Cangula. Isto ao longo da Estrada Nacional 225, onde os habitantes têm de percorrer 400 a 300 quilómetros para o Dunto ou o Quango, para terem acesso aos serviços bancários. O Quilo não tem nenhuma agência bancária. Existe, mas não funciona. O Lubalho não tem. Estes todos têm que passar para o município de Cangula para poderem ir até ao Quango, para poderem tirar os seus valores. Agostinho Paiva, administrador do município, garante que tudo está a ser feito para se ultrapassar o problema. Os bancos comerciais instalam-se aí onde eles acham que terão retorno do dinheiro investido. E nós estamos à espera que seja instalado aqui ou construído um banco do Estado. Também já fizemos os contactos. Estamos a aguardar. Habitantes dos municípios do Quilo e Cangula, na Lunda Norte, com dificuldades para as transações bancárias.